E aí, galerinha, tranquilo? Ó, hoje eu vou falar um tema muito importante que vai te ajudar muito no seu internato, tá? Quando você entra no internato, vem aquela loucura, né? Normalmente o internato é totalmente irregular, tem áreas que você não roda ou roda muito mal. Você não vai ter e não adianta uma preparação uniforme. Nem você e seu colega do mesmo grupo vai ter dia que você vai conseguir pegar três intubações e ele nunca vai pegar nenhuma intubação. Então a preparação é irregular, não vamos tentar tapar o sol com a peneira, tá? O que eu quero te falar? Nesses anos todos que, como preceptor, nesses anos todos que eu pego aluno, o que eu vejo? Às vezes o aluno sai muito bem formado para a prova de residência, sai craque, mas ele sai muito inseguro para os plantões. Então eu criei, tem até um curso que chama Internato na Prática, que é justamente para isso, mas eu quero te contar quais são todos os temas básicos, que você deve aprender para sair do internato. Então olha aqui o tema da aulinha nossa de hoje, temas que você não pode sair do internato sem saber. E de uma forma bem grande, bem didática, digamos assim, eu dividi em sete categorias. Tem temas de clínica, temas de cirurgia, temas de GO, temas de pediatria, emergência entre a clínica, tá? Procedimentos, rádio e a rádio que você vai precisar e eletro e elétrico que você vai precisar. Todos esses temas, cara, dão normalmente cem tópicos fundamentais que você tem que estudar. Esses cem tópicos eu criei em um e-book, eu deixei o link aqui na descrição do vídeo. Você vai clicar lá e baixar esses tópicos para você montar o seu cronograma de estudo em cima dele. Por que, Pedro, que você está falando isso para mim? Vem cá, deixa eu te contar uma coisa, tá? Qual que é o maior problema do internato? É que você é bicho solto, você fica solto. Às vezes você vai para o local, ninguém te dá moral, você tem que estar ali para passar tempo. É uma verdadeira merda, tá? E eu estou falando isso por quem já viveu os dois lados. Para quem é preceptor, quem já organizou escala e quem já foi interno. Então, isso aqui é um problema muito grande. Segunda coisa, normalmente você não tem cronograma de estudo. Às vezes você está estudando para a residência, beleza, fica lá bacana no quinto e no sexto ano. Só que você fica solto no internato, você fica lá. E às vezes você sabe o rodapé do livro da doença de Kawasaki. Mas você não sabe como tratar uma cefaleia migrana que às vezes vai aparecer no seu plantão. Então, qual que é o meu objetivo com isso? É deixar de você, só no mundo da teoria, só no mundo da prova, para você se formar um bom médico generalista. O maior problema que eu vejo hoje é que as pessoas saem boas para provas e péssimas para prática. E esse é um dos maiores problemas. Tanto que com os meus alunos, eu sempre oriento eles a tirar 10 na prova de residência. Mas eu falo, eu não quero que você saia um péssimo médico. Eu não quero que você saia um médico inseguro. Então, a orientação, ela vale também para se formar um bom generalista. E eu posso te falar uma coisa? Não tem necessidade de você ficar, se eu for estudar para a residência, não dá tempo de estudar para a prática. Não dá. Claro que a grande maioria do seu tempo vai ser focado no estudo para a residência. O estudo para a prática, ele é outro. Por isso que tem alguns temas selecionados. E uma coisa que acontece muito. Às vezes, você consegue ir lá, o seu rodízio de G.O. é maravilhoso. Você consegue fazer tudo de G.O. Mas o principal de G.O. que você vai pegar na sua vida para se formar um bom médico generalista, você não vê. Você vê aquela coisa específica, específica do especialista. E não é a área que você vai seguir. Então, esses temas são muito importantes para que você saia do seu internato com todos na sua cabeça. Vocês vão ver que você vai ter muito mais segurança para exercer a medicina. E eles vão também te ajudar. Não esquece não, aqui embaixo tem todos os temas. Com tudo que eu já expliquei aqui no meu canal sobre estudos, sobre técnica, coloca aí 10, 20% do seu dia para você estudar isso aí. Cara, você vai ter resultados fantásticos. E vai sair do internato falando assim, Pedro, eu estou pronto para dar um plantão. Eu estou muito mais seguro. Te garanto. Um forte abraço.